Uma da gente que todo dia traz um caso novo Vem aí, Jeandor Nelas, o Advogado do Povo Em episódio anterior do Advogado do Povo, você acompanhou uma reunião de moradores que lutam por melhorias no loteamento Estância Unitra, em Rio Preto. Momentos de tensão, ânimos exaltados e até tentativa de agressão física O bairro está há mais de 30 anos sem a regularização E com tanta demora, dezenas de moradores reuniram-se por conta própria, formando uma associação No programa de hoje, você vai sentir na pele como é viver em um local sem perspectivas de melhora São tantas incertezas que levam os moradores a literalmente perder as esperanças Nós vamos juntos Vocês vão acompanhar, vocês vão perceber E nós, com a força de Deus, com a força da Band, com a força de união de todos Vamos buscar uma solução amigável Vamos lá Vocês vão conhecer agora a história da Dona Sandra Uma dessas moradoras que, infelizmente, perdeu o imóvel Eu comprei de uma segunda pessoa, no caso eu sou segunda de boa pé O loteador, ele sabia que eu estava ali, ele sabia que eu tinha pagado tudo, entendeu? Ele entrou com uma ação contra a pessoa que eu comprei, dizendo que ela não tinha pagado Mas, no caso, era 5 mil metros E ela tinha pagado, acho que 60% E eu já tinha pagado tudo para ela Ele sabia O que ele fez? Ele entrou com uma ação, não sei o que Ele conseguiu com um monte de coisa fraudulenta, com multa E, no fim, ele tirou todo mundo de lá Quando chegou na minha vez, eu nem avisada eu estava Eu estava internada, Dornelas, no hospital Quando eu cheguei em casa, eu fui despejada com polícia Tinha 12 policiais A senhora foi tratada igual? Um cachorro A verdade é, é tratada que nem um cachorro Até hoje, faz 5 anos eu estou aqui lutando, lutando Não, eu choro sim, é uma casa Foi eu, meus netos, meu filho e minha família toda Imagina a dor, a dor que a senhora sentiu De ver o sonho despedaçado Ter que sair enxotada de casa Então, Jean, eu agradeço a Deus que você está do nosso lado agora Porque eu quero justiça Hoje eu tenho problema de coração Eu não quero morrer sem estar resolvida essa situação E para o seu, eu não achei o verdade papel na rua Para você, eu paguei Você sabe que eu paguei Você tem, você sabe Lá no fundo, você sabe que eu paguei Não te devo nada Eu só quero o que é meu de volta E é isso Aqui o povo é ouvido Aqui você tem voz Não perca no próximo episódio do Advogado do Povo Se sentindo coagida Uma das moradoras do local pede a ajuda do nosso combatente advogado Para ser escoltada Tudo isso revela como anda o clima de quem vive na Estância Unitra, em Rio Preto Essa história não termina aqui Já que o responsável pelo loteamento garantiu a nossa produção Que vai dar todos os esclarecimentos Sobre os graves fatos que estão sendo levados ao ar Aqui na tela da Band Paulista Você não vai perder, não é mesmo? Alô pessoal da região norte de Rio Preto Toda a equipe do Advogado do Povo vai estar na tradicional Feira do Solo Sagrado Venha participar com a gente na Tribuna do Povo Não deixe de dar aquele alô especial Ou até mesmo levar o seu caso para o Advogado do Povo Aqui na tela da Band Paulista É o Advogado do Povo perdinho de você Então anote aí Dia 18 de fevereiro, no domingo após o carnaval Na Feira do Solo Sagrado, região norte da cidade Te esperamos O Advogado do Povo E atenção você consumidor A equipe do Procon de São José do Rio Preto Também estará atendendo na Feira do Solo Sagrado Com a sua unidade móvel Venha tirar dúvidas Resolver pendências E obter esclarecimentos O Procon Móvel Ficará à disposição de toda a população Das 9 às 11 da manhã Na rua Joaquim Lopes da Silva Número 510 É o Procon e você Advogado do Povo Oferecimento Mercadão Agro Pet Atacado e Varejo E compre Mix Clube de Vantagens Baixe já nosso aplicativo Tchau 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 Tchau.